Fernando, foi escolhido por todos para ser o expulso esta noite, mas não se sentiu mal com isso. Porquê? Não, Big, porque acho que estiveram todos muito bem, acho que foram coerentes, mantiveram a opinião. Mas porquê que eles fizeram isso quando aquilo que eu lhes propus foi que me dissessem quem é que queriam ver expulso esta noite? Big, porque neste altura do campeonato ninguém aqui consegue ver alguém fora daqui. Acho que não haveria ninguém que conseguisse dizer, olha, a pessoa que eu quero que vá embora é o Nuno. Ninguém conseguiria fazer isso. Mas porquê? Não têm pessoas com quem gostam mais de estar? Gostam igualmente de todos? Acho que do set que aqui estávamos, dávamos bem, todos dávamos super bem. E se eu vos lançar uma frase que foi dita na gala? A Ana Xina, ao bocado, dizia que esta foi talvez, de todas as edições de Big Brother, aquela em que teve o grupo mais unido. Eu fiquei a pensar nisso e concluí o seguinte, eu acho que foi talvez o grupo com atitudes mais hipócritas. Porque está-se na televisão e há coisas que ficam bonitas ser ditas. Alguém disse isso durante a gala, qual é a sua resposta? Eu que venha cá. Eu acho que a pessoa está a ver como completamente, está a ver aquilo que nós não vemos. Eu não consigo ver isso aqui dentro. Bruna, conte-me tudo. Hoje, por exemplo, eu não fiquei do lado do Nuno porque a última dinâmica em que ele se sentiu extremamente magoado de todas as pessoas terem ido nele, por mais que o meu não tenha sido surpresa para ele, porque quando eu fui na dinâmica eu falei, eu vou começar com a palavra que eu sempre falo aqui, reciprocidade. E eu tenho certeza que qualquer dinâmica, independente da justificativa que ele vá dar, ele também vai caminhar para Bruna. Porque todas as coisas que eu sinto por ele, ele também sente por mim, porque eu acho que a gente, independente das relações aqui ou lá fora, a gente pode se enganar, mas nunca está sozinho. Eu acho que o outro sempre pensa o mesmo. Ali, independente do lugar em que eu, Bruna, me posicionasse, poderia ser que as pessoas que estão vendo e nos julgando falam assim, nossa, Bruna, tão amiga do Fernando, foi lá para o Fernando e não foi para o Nuno que sempre votou. Ok, pode ser. E super entendo você que talvez tenha pensado isso. Mas com a dinâmica que nós tivemos aqui e quanto, e depois de assistir aquele VT em que o Nuno chora, em que ele ficou chateado de ir na dinâmica, todas as pessoas terem ido nele de vetado para uma coisa lúdica, mas que como ele falou, foi um acúmulo. Eu sabia que ir ali no Fernando ou não, não ia mudar a votação, não ia fazer com que o Fernando definitivamente saísse. Se não muda nada, se quem escolhe realmente é o público de casa, quem fica ou não, para mim, Bruna, fazer a minha parte hoje era deixar ele com o coração, não sei se deixei, mas deixá-lo ir embora com o coração mais quentinho de tipo, deu um conflito, me senti magoado, chorei, mas eles aprenderam alguma coisa, enfim, e foi o que eu falei para o Nuno sempre. Independente de quem sai aqui, você faz falta. Então eu não posso falar isso para a pessoa de você faz falta e não pensar o mínimo naquela pessoa. Então eu não sei da forma como foi vista, mas faria novamente. A pessoa que me chamou é hipócrita das duas, três. Ou se esquece de onde é que veio, ou então não está de certeza a ver o mesmo programa. Eu por mim falo. Eu, por exemplo, hoje, quando o Big me mandou escolher, eu não demorei dois segundos. Eu levantei-me e fui. Expliquei o que tinha que explicar e acho que foi explícita. Não queria que o Marcos saísse, deixei isso bem claro, queria que o Marcos caça a final. Portanto, logo aí estou a ser bastante assertiva na minha opinião. E entre as duas pessoas que restavam, e pelas razões óbvias daquilo que se passou durante a semana, não ia nomear o Nuno, que não devia ser uma pessoa que é muito importante para mim. O Fernando também é, mas o Nuno faz parte da minha vida há 20 talandos. Serve a cara por usar quem serve. Eu agradeço o comentário da pessoa em questão. A mim não me serviu.